Uma epidemia silenciosa ruge sem controle. A violência infantil continua a causar cicatrizes na juventude do país, deixando marcas físicas e psicológicas. Os dados são alarmantes. Em relação à violência sexual, no Brasil foram registrados, entre os anos de 2021 e 2023, mais de 160 mil casos. Além, é claro, dos casos que não são denunciados, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 100 casos de violência sexual infantil, apenas 7 são denunciados. Diante desse cenário, a Lei da Escuta Protegida se destaca, visando proteger os que mais precisam de novos danos. Para entender melhor o impacto psicológico da violência infantil e da perspectiva da vítima em relação ao ocorrido, conversamos com a doutora Josiane Rolim, psicóloga baseada em Rolim de Moura. É difícil para uma criança, ou até para nós adultos, falar de algo que nos machucou, né? E muitas das vezes, a repetição, ela não pode ocorrer. E essas memórias, elas já nos traz um trauma que a gente fala, né? Que tem crianças, adultos até mesmo, que pode entrar no tépte que a gente fala, né? Que é o estresse pós-traumático. Até a chegada da Lei da Escuta Protegida, um dos principais desafios no combate à violência infantil era como outras pessoas lidavam com uma revelação espontânea por parte da vítima. Bom, o Itamar, ele é um avô de três meninas. Eu atuo na área da proteção a crianças e adolescentes desde o ano de 87. O que a gente tem no modelo tradicional, antes da Lei da Escuta Protegida, que é essa lei que nós somos coautores, a criança, ela falava diversas vezes, ela era feito um enfrentamento, uma cariação dela junto do agressor para saber se ela estava, de fato, falando a verdade. Portanto, na maioria das vezes, o que acontece? A criança, ela acaba negando e dizendo que ela inventou tudo aquilo. Após a implementação da Lei da Escuta Protegida, a responsabilização nos casos de violência infantil demonstrou um aumento significativo, especialmente no estado de Rondônia, que aplica a lei em todos os seus 52 municípios. E a lei diz que você tem que aplicar um rito que nós chamamos de antecipação de prova. Então, a escuta da criança sobre o que aconteceu se dá uma única vez. A Lei da Escuta Protegida é um passo importante para os profissionais da área e para a segurança das vítimas. Mas ainda há muito a se fazer por parte da comunidade. Não é papel do professor, não é papel do diretor da escola fazer a investigação. Quem investiga é a polícia. Faça denúncia para o órgão e esse órgão é que vai levantar se essa violência aconteceu mesmo. E aí